Olá, tudo bem com vocês? Hoje a prova é contar uma história bem legal, a história do gato xadrez. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez caiu da janela, mas foi só uma vez. Era uma vez um gato azul levou um susto, Bum! Foi lá para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer, ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e resolveu dormir na rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente, só queria comer canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para sua gatinha e fez rrom, rrom. Era uma vez um gato rosa, que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, ele era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, ele era sapeca, pulava do barranco. Era uma vez um gato do xadrez. Gostou da história? Conte outra vez!